Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja. Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villani. O que a gente pode esperar é muita dedicação dos jogadores em campo. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Um grande jogo que tivemos na Copa do Mundo de 2018 foi entre Portugal e Espanha. Um clássico da Península Ibérica. Logo de cara, 3-3 Caio, fase de grupos. Jogaço e com o hat-trick do Cristiano Ronaldo. Teve um golaço também do Nátio pra Espanha. De bate pronto, de fora da área. A bola ainda tocou nas duas traves antes de entrar. Do outro lado, o time também pronto escalado. Rui Patrício no gol. Rafael Guerreiro aparece com João Félix, um de cada lado. E Cristiano Ronaldo fecha a escalação no ataque. Aqui. Aqui. A pita-arbitragem começa o jogo. Rubem Neves. Cristiano Ronaldo. Arrisca o passe nas costas da marcação. João! Gol! O João Félix é o nome dele! Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, pra marcar. Eu confirmo, placar um a zero. Rafael Guerreiro com ela. Bruno Fernandes com ela. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Rafael Guerreiro com ela. Cristiano Ronaldo. A gente. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Bruno Fernandes, bem a escanteio. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Passa de passagem. Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro. A finalização veio no canto que tava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. E em esporte se informa. 2 a 0 no placar. Vai bem. Desarma na defesa. Descem. Ganham o campo. A juíza marca falta. O ataque era perigoso. Será que vem cartão? Cartão amarelo pro João Cancelo. Tá pendurado. Mandou longo. Segunda trave. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Cristiano Ronaldo. Danilo Pereira. João Félix com a bola. Bruno Fernandes com ela. Valeu a pressão. Intercepta. Gol! Ele bobeou feio nesse lance. Vilani, olha o replay. Foi desarmado lá atrás e pediu pra levar o gol. Tá ficando feio. 3 a 0. 3 a 0. Perde a bola. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. Claro que posse de bola não ganha jogo por si só. Mas hoje tá fazendo a diferença no placar também. Gol! O gol do Bruno Fernandes! Deram brecha e ele aproveita, manda pro fundo do gol. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate tá desenhado. Fimbo Gasson. Preciso pra cortar o passe. João Félix. Vitória parcial. Placar é bom. O time valoriza, toca no campo de defesa. Que bola do Bruno Fernandes! A jogada tava evoluindo. Só que não. Cristiano Ronaldo com a bola. Bruno Fernandes com ela. Chute bloqueado. Bateu o escanteio curto. Da ponta por dentro. Prende a bola. Espera a brecha. Pega na marcação. Tá livre. Pode descer pelo lado. CR7. Bernardo Silva. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. É agora. Cruzamento interceptado. Opa! É pênalti! Atenção! CR7. A bola. O goleiro, o gol! 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 Tranquilidade! Bola pro fundo do gol. Ele converte. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Apito final. final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Olha aí o destaque do jogo. Que grande partida até agora, Caio. Vilani, essa imagem mostra o quanto ele está sendo participativo no meio de campo. Se movimentando bem, pedindo a bola. Não é por acaso que já deu uma assistência. Está comandando o time em campo. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Mantém a bola. Usa o corpo. Se tem campo, ele carrega. Desarma. Mata o ataque. A bola saiu. Escanteio marcado. Vamos ver de novo. O gol na tela da EA Sports. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Pega o goleiro. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Bom desarme na defesa. Sem falta. O corredor está vazio. Na beira do campo, Portugal pode chegar por ali. Prende a bola. Espera a chance. Gol! Boleada! Galvão diria! Virou o passeio. Massacre! Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance para o goleiro. Alguém anotou a placa. 6 a 0. Rubem Neves. Vai descendo. Tem apoio. Aqui não! O goleiro voa para pegar. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Bernardo Silva bate no meio. Está na área. Pressionou bem e cortou. Bernardo Silva recebe. Bernardo Silva para fazer. Por cima do gol. Na batidinha colocada. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. A estatística do jogo não mente, Vilani. Estão criando ótimas jogadas. Chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Chega bem. Acaba com o ataque. João Félix. Desce para o ataque. Cristiano Ronaldo a chance. Salva a defesa. Arrepia do jeito que dá. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ele apola o goleiro. Gol. Desarmar a moral para ficar com a bola no ataque. Escanteio. Vem a cobrança. Substituição para oxigenar o time. Bernardo Silva cobrou na área. Milagre salva a defesa da linha. A linha. Bola curta. Pode ser ensaiada. Tentou. Pegou mal. Sai para a reposição do goleiro em tiro de meta. Bobeou, eles retomam. Mandou para o gol. Ele trava a finalização. marcado o impedimento. Ajustado, ajustado. Parecia na mesma linha. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. faltam 10 minutos para acabar o jogo. Pepe. Vai mal no passe. Dá de graça. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. acha que é o Michael Jackson. O Michael Jackson cai. Sabe aquela dança Moonwalker? É, está dançando em campo, mas deu uma bobeada na leitura da jogada. A intenção foi boa, mas obviamente precisava ter atrasado um pouquinho a hora do passe. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Falta pouco para o apito final. Que vitória é essa. E fora de casa, Caio. Gostei muito do time nessa goleada, Vilani. Mostrou um futebol ofensivo, objetivo. Sempre jogando em direção ao gol. É assim que a gente gosta de ver. O time jogando sempre para frente. A torcida pede. Dá para bater. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Tem a batida do escanteio na área. Segue a pressão. É novo escanteio. Atenção, cobrou. Joga na área. Pegou. Atenção, tem rebote. Salva. Atira dali para matar a jogada. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca, nunca faz parte para nenhuma equipe desse mundão chamado futebol. Foi uma derrota pesada, Vilani. A equipe adversária foi muito superior no aspecto tático. E sobrou talento. Hoje, o Bruno Fernandes se apresentou de maneira espetacular. Fala, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Vilani meteu dois gols e infernizou a defesa adversária. E aí em casa. E aí